Pode ir! E aí, Jonathan, você errou aí mesmo! Peraí, peraí, peraí! Peraí, peraí! Peraí, peraí! Pega ele aqui ó! Vai, vai, vai! Vai, vai! Vai tomar não tem o cu, Fábio! Ligue ela aí! Se ligar é piota! Se ligar tá ligado! Só quem caiu quer filmar! Caiu, caiu? Depois você vê no filme, viu? Mostra o filme aí! Que bonito! Caiu não, caiu não! Por enquanto só o Jonathan que roiou! Filma aí! Filma aí! Olha o negócio lá! Olha o negócio lá! Olha o negócio lá! Olha o negócio lá! Olha! Você é louco! Entra o negócio lá! Vem lá! Vamos, Wendio! Vamos, Wendio! Vai, Tucci, outra vez! É, Tucci, pelo menos não quebrou o farol. Te ajuda?